Ano 2020 já é um ano perdido. Essa frase que eu escuto dos cobertaristas, eu acho que não tem frase tão errada, tão inadequada e tão condenável como a frase deste. Essa frase vai contra o princípio judaico. Hoje à noite começa a festa de Shavuot, a festa quando Deus nos entregou a Torá. E um dos básicos do judaísmo é que cada ser humano tem uma missão. Desde que Deus formou a gente como povo e Deus disse na mão de Sinai, Seja num povo de reino, um povo de sacerdotes, Deus deu para cada ser humano uma missão. E enquanto o coração bate, enquanto a vela está acesa, não importa onde estejamos, não importa qual situação e quem, cada ser humano naquele momento tem uma missão. Uns 20 anos atrás, um judeu de Montreal ligou para o rabino em Israel e pediu para ele que se ele possa fazer uma aresa para ele no cótel. E ele disse, mas eu preciso de uma aresa especial, específica, porque eu estou fazendo 80 anos e eu estou começando um novo negócio na Ásia. Comídia, uma coisa que eu nunca fiz antes e eu quero uma bracha especial. O rabino ficou em silêncio. E o pessoal de Montreal falou, por que você não responde? E ele disse, desculpe, mas eu não sei qual a prece que você faz para uma pessoa que está iniciando sua carreira com 80 anos. E o judeu de Montreal contou o seguinte, ele disse, quando eu fiz 50 anos, eu comecei a ficar um pouco deprê, comecei a refletir sobre a vida, o que eu fiz, o que eu realizei, o que eu consegui. Isso em relação de família, em relação de casamento, em relação dos filhos, de trabalho, de negócios, amigos, de tudo. Mas quando eu fiz 60 anos, aí eu fiquei mal. Eu fiquei deprê, fiquei deprimido. Minha esposa disse para mim, vai para a Ureba de Lubavitch, vai para a Ureba de Nova Iorque, ele é o único que possa te ajudar. Eu fui para Nova Iorque e eu disse para a Ureba que eu estou deprê, eu estou pensando, refletindo sobre a vida. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz na vida? 60 anos. E Ureba me respondeu o seguinte, Ureba disse, quem era o judeu, quem é o judeu mais famoso de todos os tempos? E eu disse, Moshe Rabbeinu. E Ureba disse, você sabe quantos anos Moshe tinha quando ele iniciou a carreira dele? Moshe Rabbeinu era pastor, cuidou do rebanho do seu sogro. E um dia ele estava andando no deserto e Deus apareceu para ele. E Deus disse, Moshe, vai para Faro e diga para ele, let my people go. E Moshe começou a carreira. E naquele momento, Moshe virou líder do povo de Israel e liderou o povo de Israel para sair de Egito, para receber a Torá, até levar eles até a beira da entrada de Israel. Quantos anos Moshe tinha? E Ureba respondeu, a gente sabe, Moshe tinha 80 anos. Até 80 anos ninguém conhecia ele. Ele era simples pastor. Com 80 anos ele virou Moshe Rabbeinu. Disse Ureba, como uma pessoa pode iniciar sua carreira com 80 anos? E a resposta é, disse Ureba, se alguém olha para trás, ele pensa que eu deveria ter feito, porque eu não tenho feito, que eu não deveria ter feito, que eu deveria ter feito melhor, porque eu não fiz tal coisa. Ele fica mal e fica velho. Se alguém só olha para o futuro, o que eu ainda posso fazer? O que eu tenho força para fazer? Qual potencial eu tenho para fazer? O que eu quero ainda fazer e eu vou fazer? Ele permanece jovem e saudável e forte. Ano 2020 é um ano diferente, mas ano perdido jamais. Se nós aprendemos algo do Shavuot, da Torá, ano 2020 vai ser um ano muito especial. Um ano que nossos filhos e nós vamos lembrar para a vida inteira. E um ano que a gente mudou muita coisa da nossa vida.